Pim-pom! Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! As estrelas! Elas são tão lindas! Oh! Mas o que tem de errado com aquela estrela? Vamos olhar mais de perto! Ai não! São germes nojentos! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah! Vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom! Dance quando quiser, onde estiver! Pim-pom e Bebê, tubarão! Dança e aventura! Ah! 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 Germes apareçam! Ah! Não! Ah! Não! Ah! 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 Taivamos esperando vocês, Pim-pom e Brooklyn! Somos germes nojentos! Somos sujos e perigosos e nos espalhamos por todo lugar! Pegaremos vocês, germes nojentos! Ah! Ah! Vocês estão sujando as estrelas! Isso mesmo! O único jeito de proteger as estrelas é se livrando de nós! Vamos acabar com isso! Brooklyn, está pronto? Está pronto! Bolha, bolhas de sabão, vamos te limpar agora! Ataque, bolha! Bolha, bolha! Vão embora, germes nojentos! Ataque, bolha! Toma essa! Amigos, querem derrotar os germes também? Vocês querem ser limpinhos igual a nós? É só imitar esta dança, então vocês ficarão limpos igual a nós! Dança da bolha! Vai, vai, vai! Ai não! Germes sujos! Bolha, bolhas de sabão, lave assim, esfregue bem! Mão direita, esquerda e nos pulsos, aqui e ali em todo lugar! Palma direita, esquerda juntas, cumprimente e esfregue! Vire a mão, esfregue atrás! Aqui e ali em todo lugar! Dedos, 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 entre os dedos, entrelaça e esfregue bem! Não esqueça debaixo das unhas, aqui e ali em todo lugar! Lave suas mãos, saiam daqui, germes! Germes sujinhos pra fora, tchau, tchau! Bolha, bolha, bolhas de sabão, lave assim, esfregue bem! Mão direita, esquerda e nos pulsos, aqui e ali em todo lugar! Aqui e ali em todo lugar! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!